O dono do hit Festa no AP falou de problemas que viveu, como os dois momentos em que faliu financeiramente, eu não tinha nem o que comer, sendo que já era mega famoso. Latino ainda deu detalhes de uma questão delicada. Eu tenho problema com o jogo, eu tenho certeza que sou viciado. Perdi tudo com corrida de cavalo, contou todos os direitos são reservados ao portal O Povo, conforme publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas. Latino também revelou sobre o vício em sexo e afirma que chegou a ficar com 15 mulheres em um dia. Eu precisava ter uma mulher a cada três horas, cheguei a colocar um produtor só para arrumar mulher para todos os direitos são reservados ao portal O Povo, conforme a publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas. Só cantor carioca de 50 anos recordou problemas que teve na juventude, quando morou nos Estados Unidos, contando, fiz um acordo com a justiça americana e fiquei 10 anos sem poder voltar na América, ou eu ficava preso ou eu voltava para o Brasil. Todos os direitos são publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas em entrevista para Léo Dias. No Fofocalizando desta sexta-feira, 16, o cantor latino falou sobre vícios e problemas que enfrentou ao longo da vida. A conversa foi acompanhada pela esposa do artista, advogada influencer Rafa Harbi. O casal recebeu o jornalista em sua residência, em São Paulo. Todos os direitos são reservados ao portal O Povo, conforme a publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas. A dívida é resultado de um descumprimento contratual com o Soweto, no início dos anos 2000. Denilson comprou os direitos econômicos do grupo que Belo fazia parte. Porém, após um ano da aquisição, o artista decidiu seguir carreira solo, gerando uma multa. Desde então, as duas partes mantêm uma batalha sobre o valor que deve ser pago.